Opa, vai cima! Opa, vai cima! Opa, vai cima! A gente vai lá! Não, não, não! Ei, ei, ei! Não, 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 não! Vocês são frasas, frasas! Bras, frasas, frasas! Bras, frasas! Não, não! Não, 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 não! Vamos lá! Isaac, fecha a sessão! Abra isso, abra isso! O maneiro vai ter na área? Na área! Na área! Boa, jogador! Na frente! Não tem mais jato na frente aqui! Tu na frente! Na frente! Caio de uma equilíbrio! É a fita, cara! Fire! Da minha equilíbrio! Ta-te! 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 Tá! Lá! Dê, Lá! Vai, Colê! Vai! Vai! Ai, mãe! Boa, mãe! Vá, vai! Tá boa, não faz! Levanta, levanta você Bora, bora, bora Pede a pano, jogador Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora